Boa noite, estamos aqui trazendo as informações para vocês, informações oficiais da paralisação que ocorre em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros. E eu estou aqui mais uma vez com o Chorão. Chorão, passa para o pessoal que está nos assistindo. A paralisação continua, a paralisação acabou, a Rede Globo está passando toda hora as informações de que a paralisação estaria chegando ao fim. Fala para a gente a situação. A mídia distorce tudo, né André? A mídia distorce tudo, estão colocando aí que acabou, mas eu não recebi, nós, eu falo a categoria inteira, eu só sou porta-voz, mas não recebemos nenhuma ligação para sentar na mesa, para a gente discutir as pautas que a categoria existe. Então eu falo para você que está em casa aí, nosso companheiro, que ainda não terminou não. Vamos para a luta, estamos firmes, estamos duros. Chorão, o que a gente viu parece, e aí eu queria que você confirmasse isso, essa é a impressão que a gente teve acompanhando o noticiário agora à noite, é que na realidade, alguns pontos do país sim, houve uma pequena, muito pequena desmobilização, e o que a Rede Globo tenta mostrar é que como se isso fosse uma grande desmobilização. Então você tem mil pontos, por exemplo, desmobiliza dois, e o restante continua paralisado, e eles tentam pegar isso e mostram somente aonde houve, onde é essa carreta lá, esse caminhão passou ali, como se aquilo fosse uma desmobilização geral. Então não existe, né Chorão, a paralisação continua, a paralisação continua, a paralisação continua, trabalhar, o trabalhador vai cuidar da sua família, e a gente vai viver a nossa vida. Cuidado com as mentiras, cuidado com as manipulações, não leva as fake news aí adiante, o propósito dessas emissoras, de parte da mídia, é desmobilizar, é que vocês acreditem que a paralisação continua. A gente está recebendo aqui toda hora, vou até mostrar aqui, a gente está recebendo aqui toda hora, toda hora, pessoas aqui, o celular chega a travar, as pessoas querendo, aqui ó, um volume muito grande realmente, toda hora chega, e as pessoas querendo informações, olha só, olha só, isso aqui é gente de todo o Brasil, é impossível responder, a gente aproveita para pedir desculpa, olha o tanto, a gente aproveita para pedir desculpa, por não responder as mensagens, mas é impossível realmente, essas perguntas aqui, 90% delas é perguntando, a paralisação continua? André Janandes, a paralisação continua? Chorão, a paralisação continua? Então a resposta oficial é, a paralisação continua nos 27 estados brasileiros, e no Distrito Federal, e amanhã vamos todos para a rua, vamos ocupar, vamos apoiar os caminhoneiros, vamos ocupar as ruas desse país, e a greve então continua, a paralisação continua, e recuar só na hora que tiver. Na hora que acabar, eu vou avisar vocês, companheiro, vocês podem ter certeza, quem está representando vocês, eu já disse, é um pai de família, é um trabalhador, sindicato não nos representa, estamos firmes, estamos duros, vamos até o final. O Chorão é um dos porta-vozes, e é bom frisar isso também, né Chorão, que a paralisação é dos caminhoneiros, de forma autônoma, por todo o país, e então, enquanto não vier o comunicado oficial, não acreditem nas falsas notícias que são lançadas, a paralisação continua sim, e amanhã a gente volta com mais um Boletim da Greve. Fiquem com Deus e até lá!